É, foi muito difícil mesmo, foi muito difícil, mas nós devemos muito ao presidente, o Carlos Eduardo, que foi o que me convidou para eu ir trabalhar lá no Botafogo, o Botafogo tinha oito jogadores só, ninguém acreditava mais no Botafogo, o Botafogo estava de venda, todo mundo, e vários jogadores tinham já se desligado do Botafogo, alguns até ganharam passe pelo fato do Botafogo não pagar ninguém, e aí eu fui convidado para trabalhar lá e eu falei para o presidente, a gente vai ter que, primeiro para recuperar isso tudo, a gente vai ter que arrumar dinheiro para pagar esses caras, não, vamos sim, vamos sim, então foi muito importante a participação do presidente, e nós devemos muito a ele a recuperação do Botafogo, o Botafogo que estava na segunda divisão, estava sem dinheiro, sem nada, estava com oito jogadores só, foi muito difícil, mas conseguimos aí, graças à administração dele, do presidente, ele aí começou a botar as contas em dias do Botafogo, foi um trabalho muito, muito, muito elogiável dele, né, que ele que regulou, regulou tudo, né, e aí fomos, então, campeões da Série B, né, e voltamos com o Botafogo para a Série A, né, e disputou até Libertadores também, se não me falha a memória, depois disso, né, foi um trabalho excepcional que a gente deve muito ao Carlos Eduardo, né, o presidente Carlos Eduardo, a recuperação do Botafogo, o Botafogo aí acabou sendo campeão também da segunda divisão, quer dizer, segunda divisão brasileira, tem até uma estrelinha branca já, né, o Botafogo tem uma estrela branca e uma estrela dourada, que o Botafogo também já foi campeão da primeira divisão da Série A. Então foi isso que aconteceu com o Botafogo, recuperamos bem o Botafogo, ajudamos a recuperar bem o Botafogo, mas o principal responsável foi o presidente, né, e botamos o Botafogo em cima outra vez, aí o Botafogo deu sequência, hoje o Botafogo está uma força tremenda, né, porque está com dinheiro, né, e futebol com dinheiro é mais fácil de se fazer, né, então está bem o Botafogo, a gente parabeniza até o Botafogo pelo modo como ele voltou, como é que ele está trabalhando agora.